Oi pessoas, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam bem pessoas, atendendo a muitos pedidos. Muita gente já falou assim, Cor, traz a história de Slendytubes 3. A gente trouxe o Slendytubes 2 já tem algum tempinho e agora pessoas então vamos para a definição. Slendytubes 3 vai contar toda a história certinha. Então os outros dois tem alguns detalhes aqui e ali que foram apresentados, mas Slendytubes 3, o mais legal, é que eles propuseram a contar tudo, a explicar tudo o que aconteceu antes do primeiro, o que aconteceu no segundo e mais os eventos que vão dar o desfecho desta treta toda chamada Slendytubes. Lembrando que tem também o retrô, mas o retrô tem só alguns detalhezinhos, com a coisa eu trago em um outro vídeo. Mas pessoas, vamos então falar da história, do que aconteceu, qual é o final, qual é a treta toda de Slendytubes, principalmente agora com o terceiro jogo. Bom pessoas, muito obrigado já por estarem assistindo, deixa o gostei, se inscreva no canal e ativa o sino para vocês não perder mais nada do que está acontecendo aqui. São dois vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Bom pessoas, já falando que se deixar o gostei, se inscrever e ativar o sino ajuda a nós bastante e também vocês não perdem pessoas os outros vídeos de histórias, mistérios e coisas legais que nós trazemos aqui no canal. São dois vídeos novos que nem falei para vocês. Vamos lá então povo, vamos lá ver essa treta toda, né? E qual é o desfecho de Slendytubes 3. O que acontece? Já vamos explicar algumas coisinhas antes da gente ir realmente para a história. Slendytubes 3 é dividido em capítulos, inclusive tem um capítulo 4 que é a DLC chamado O Apocalipse, que talvez estaria para já caminhar para o Slendytubes 4, não sabemos, eu vou trazer também com mais detalhes. Mas aqui eu vou até o capítulo 3, que é só mais para ver o desfecho e tudo mais. Depois, talvez, no próximo vídeo de Slendytubes contando a história, eu trago o do Retro e também o Apocalipse, que seriam os outros capítulos e, melhor dizendo, os outros detalhes que ficaram de fora dos outros vídeos. Também vendo aí nos comentários outras coisas que vocês falaram para mim e vou deixar no outro vídeo mais separado. Mas aqui vamos para ver a história. Explicando também, o capítulo 0 existe para contar os eventos antes do Slendytubes 1. E o capítulo 0 vai dar um pouco mais de base das tretas que aconteceram, né, do Slendytubes 2 e explica muita coisa. Então é importante a gente passar por esse capítulo ao invés de ir para o capítulo 1. Vamos lá, pessoas! O capítulo 0 começa com It Was Good, que seria Já Foi Bom. Vou dar uma lida para vocês que esses resumos que aparecem no começo do capítulo são muito importantes para nós entendermos os eventos que vão acontecer e o que aconteceram até então. Numa terra distante, com máquinas na parte profunda dessa ilha, criado por alguém desconhecido, capaz de criar formas de vida. Essas máquinas tiveram a sua criatividade e tiveram a sua missão de criar novas criaturas chamadas Teletubes por centenas de anos. Essas máquinas funcionaram numa espécie de laboratório subterrâneo secreto. Uma dessas criações foi também conhecida como Teletub guardião, que tem uma pele branca, que foi responsável para monitorar e testar o grupo de quatro Teletubes em segredo. Eles são conhecidos como Tinky Winky, Gypsy, Lala e Po. Os quatro Teletubes viviam juntos num dono que parecia uma casa em um lugar mais afastado, chamado de Terra Principal. O grupo estava ali como se fosse hamsters numa jaula, como se fosse aqueles hamsterzinhos que ficam dentro de gaiolas. Não sabendo que eles estavam sendo monitorados nesta área. Eles também viviam com uma inteligência artificial chamada de Nono. O Teletub guardião monitorava os grupos, os comportamentos deles e documentava tudo no banco de dados, para dar certeza que o grupo estava saudável e que eles não sofressem nenhum dano e também que eles não saíssem daquela área. Depois de anos, o guardião cresceu vendo o que os Teletubes faziam e criou um laço profundo com eles. Gostando de ver eles, gostando de ver as atividades, mesmo o grupo não sabendo, o grupo dos quatro Teletubes, da existência do tal guardião. Um dia, as coisas deram terrivelmente errado. E é aí que começa o Slendtub 3. Vai contar o que aconteceu antes do primeiro Slendtub, e a gente vai passar um pouquinho do primeiro Slendtub e também Slendtub 2. Então o bom é que esse Slendtub 3 vai resumir tudo pra nós. Logo depois de ver esta pequena introdução, o Po tá aparecendo na praia, e o Nono, né, que é o aspiradorzinho de pó deles, aparece do lado, eles começam a trocar uma ideia, começam ali a conversar. O que acontece? Os Slendtub 3, principalmente nessa parte da história, vai ter algumas opções pra você, né, tomar ali, como se você quisesse falar alguma coisa, sabe? Vai ter múltiplas escolhas, e dependendo do que você escolher, você vai pro final verdadeiro do jogo. Então eu já vou pro final verdadeiro, porque tem opções que ou acabam o jogo antes, ou você pega o final ruim. E a gente não quer pegar o final ruim, porque esse final bom é o que vai vincular com a DLC. Então vamos explicar já direto pro caminho verdadeiro. Depois de você trocar ideia ali, né, com o Nono, o Po volta pra casa, porque ele já tava ali já faz um tempo. A Po, né, na verdade, tem que falar aqui. Teletub tem gênero, é diferente dos animatrônicos. Zoeira, pelo amor de Deus, tudo brincadeira, pá, não me crucifiquem, é piada, pelo amor de Deus. Quando a Po volta pra casa, a Lala tá meio triste, né, porque acho que os outros Teletubbies não querem brincar com ela. Mas aí o Po tem uma ideia. Vamos então fazer um creminho gostoso, o tão lendário creminho, potinho de creminho dos Teletubbies. A Po vai lá e vê que a máquina tava quebrada, um dos motivos da Lala tá triste é por isso. Aí a Po vai lá e conserta a máquina e dá uns creminhos gostosos, né, pros seus irmãos. Já fica a hora de dormir, né, já escurece e os Teletubbies vão então dormir. Até que a Po acorda no meio da noite com alguns barulhos. O Jinkwink, ele acorda no meio da noite e ele tá meio estranho. Ele quebra a máquina de novo e ele sai, né, ele vazou do lugar, vazou ali da casa dos Teletubbies. A Po preocupada vai atrás do Jinkwink pra ver o que tá acontecendo e descobre que o Jinkwink tá muito estranho. Até ele virar um monstro bizarro, né, virar um monstro atacado, né, ficar com aquela cara. Que é o Jinkwink do primeiro Slandtubbies. Com essa transformação, a Po sai correndo, tem até uns Quick Time Events, né, pra você ver um jogo aí totalmente independente com uns Quick Time muito doido. A Po consegue voltar pra casa, mas, né, ela vai tentando voltar, melhor dizendo, pra casa. E não dá certo, dá ruim. E o Jinkwink pega a Po. E aí temos a primeira vítima. Na verdade, quando a Po volta pra casa, ela consegue voltar pra casa, os outros Teletubbies também rodaram. Na verdade, o Gypsy rodou e a Lala fugiu, sumiu por algum motivo. E, como eu falei pra vocês, Jinkwink consegue pegar a Po. E aí, então, nós vamos para o primeiro capítulo. Que agora, o guardião vendo tudo isso, ele fala, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí nós vamos para o capítulo 1, Um Novo Dia. Vamos para a sinopse do capítulo 1. Tudo começou com o Jinkwink matando a Po e o resto dos seus amigos. Você acredita que as Custards, né, o creminho gostoso, foram responsáveis pelos ataques. Para eles terem ficado atacados. Você usa o computador para contactar os outros Tubs na parte da estação de satélite. Mas você não consegue. Sem querer ficar esperando, sem querer ficar atrasando mais ainda, você prepara um plano para tentar encontrar as Custards que foram infectadas. Antes de você ir para a estação de satélite para procurar ajuda. E vai ser o seu desafio, a sua missão de achar a verdade. Então você, o guardião, está na parte de baixo da ilha dos Teletubbies, fazendo todo o monitoramento deles. Antes de você ir para lá, você tem que sair dessa sua base. Você tem que pegar mais alguns itens. Principalmente a câmera. Porque como lá fora está tudo escuro, você tem que pegar a câmera Night Vision, né? Para você poder enxergar melhor à noite. Ela consegue ver, tipo a câmera do Outlast, sabe? Ver melhor no escuro. Mas não vai ser tão fácil. As coisas começam a pifar, a energia do lugar cai do nada, simplesmente. E algumas criaturas começam a aparecer. Você não sabe como é que esses outros Teletubbies meio estranhos começaram a aparecer ali. Mas você consegue desviar deles e vai para a ilha principal, na parte de cima. Encontrando os Custards, você vai chegando e encontrando mais dos creminhos gostosos. Você tem que tomar cuidado que o Jink-Wink está sorta no mundo e pode vir te pegar. Então você tem que escolher uma das áreas que os Teletubbies moram. Seja na casa, no lago, no campo, nas montanhas, na caverna também. Você vai tentar chegar ao fundo desse mistério, pegando os creminhos gostosos. Depois de pegar todos os creminhos, você chega no último e encontra o Jink-Wink. Mas é tarde demais para pegar o último creminho gostoso. E o Jink-Wink consegue comer esse creminho gostoso. E ele vira uma criatura muito mais atacada. Parece que ele tomou bomba, tomou mais energético e está derrubando as árvores de Bilapué. O bicho vira o Hulk, mano. E aí, o Jink-Wink vai para trás de você para tentar acabar e matar todo mundo. O bicho ficou simplesmente absurdo. Você consegue fugir dali, indo pelas montanhas. E aí, então, vamos para o segundo capítulo. Agora, então, vamos para a jornada. Onde o guardião vai tentar chegar até a estação de satélite e procurar por ajuda. Vamos dar uma lida no prelúdio do capítulo 2. Na última localização do creminho gostoso, você encontrou o Jink-Wink. Ele se transformou num monstro muito maior diante dos seus olhos e tentou te matar. Você conseguiu fugir para as montanhas. As montanhas se estendem por milhas e milhas. Elas são frias e muitas vezes inabitadas. Você tem que atravessar toda essa parte, todas essas montanhas, para você conseguir chegar até a estação de satélite. Nessa parte das montanhas, você vai se deparar que o negócio está meio estranho. Talvez tenha já alguém morando ali. Você não sabia disso, porque você achou que não tinha ninguém. Era o caminho mais seguro. Mas tem um monstro também. Um bagulho atacado que te pega no meio do frio. Depois, você acorda num lugar cheio de sangue, cheio de outras criaturas mortas também. Encontra um droide, que vai falar um pouco mais do que está acontecendo ali. Nessa área, uma criatura, meio teletub, que talvez foi transformada, né? Uns bichos ruins. O droide, ele viu que estava, sabe, meio difícil a situação dele. Pois a missão desse droide era matar essa tal criatura a mandado das máquinas do lugar. Mas ele não conseguiu. E aí, a diretriz dele foi então. Ou eu mato o bicho, ou eu tento servir ele. Como matar não vai dar certo, porque o bicho é muito mais forte que eu. Então, eu vou servir ele. E aí, ele começou a pegar toda a madeira, a cozinhar para o mestre dele, que é a tal criatura que tem nesta área. Você fala, não, mano, eu não vou ficar aqui para virar comida de bicho. Estou vazando fora. Só que você perdeu sua câmera de luz noturna no meio do caminho. Aí, você tem que escolher alguns lados, onde não tiver tanto barulho. Que aí, quem tiver um microfone, né, que mexe o negócio do áudio, é melhor para detectar. E você vai para o caminho certo, até encontrar a sua câmera. Sem trombar com o bicho no meio, né, dessa treta toda. Você encontrando sua câmera, e conseguindo destrancar o portão, você vai para a próxima área do capítulo 2. Nessa parte, já é um pouco mais deserto, tem algumas ruínas, né, por ali, um lugar meio estranho. Você encontra a Lala. Ela fez uma fogueira e está tentando sobreviver, mas ela está meio mal. Ela se sente meio estranha. Então, por isso que ela parou ali um pouco. Você encontra ela, e os dois começam a trocar uma ideia, a conversar. Ali, a Lala vai falar o seguinte, que deu um ruim enorme no negócio dos teletubbies, e ela conseguiu fugir, ela conseguiu sair correndo. Ela passou pelas montanhas, a criatura não matou ela, talvez ela foi por um outro caminho que você não pegou, e ela parou ali, porque ela estava passando meio mal. E aí, você conversa, ela acha meio estranho, tipo, um teletubbie branco. A vida dela inteira foi só ela e os irmãos, né, a Bo, o Gypsy e o Jinky Winky. Então, não sabe direito, pô, tem outros teletubbies? E aí, você revela a verdade para a Lala. Olha, você foi vigiada por todo esse tempo, a gente colocou vocês ali para ver o comportamento de vocês e tudo mais. E também, quem deu essa missão para o guardião, eu expliquei no outro Slendetubbies 2, mas o guardião não sabe disso. Ali, é como se fosse para encobrir uma coisa secreta que tem embaixo dos teletubbies, que eu vou explicar no próximo capítulo com mais detalhes. Mas o guardião está ali para proteger os teletubbies de saírem daquela região. E ali, toda vez que eles tentavam sair, o guardião, né, e os outros guardas, pegavam os teletubbies, apagavam a memória deles e faziam eles voltar, como se nada tivesse acontecido. E aí, a Lala fala, Então, você sabia que isso poderia acontecer? Você sabia das coisas? Você sabia que esse ruim poderia acontecer comigo? Aí, você fala, Não, eu não sabia. Eu sou o guardião, então, eu fui proteger vocês, mas tudo aconteceu muito rápido. E a base que eu estava, né, escondido, também deu ruim. Então, eu tenho que levar você em segurança até a estação de satélite, para a gente realmente procurar ajuda e ver quem está por trás disso tudo. A Lala, ela entende, então, a situação e começa a te seguir. Tem outros creminhos gostosos espalhados por ali. Tem creminho gostoso espalhado em todo esse raio desses teletubbies, né? Mas, infelizmente, quando você encontra o último creminho gostoso, a Lala começa a passar meio mal. Você pode escolher as opções de ficar ali, de levar ela, né? E, infelizmente, você tem que deixar ela para trás. Porque, se você ficar, ela vai virar um monstro de qualquer forma. Ela passa meio mal, ela baixa e vira um monstrão bizarro, absurdo. Mas você conseguiu dar o pé, né, antes dela virar um monstro. Não tinha o que você fazer, infelizmente. Depois disso, você finalmente consegue chegar na estação de satélite para procurar ajuda. E vamos, então, para o capítulo 3. O capítulo 3 se chama Fuga, né? Run Away. E tem a seguinte premissa. Você viajou um longo caminho. Você escapou de criaturas na base secreta. Você correu do Jinkwink, na parte nova da ilha principal. E você conseguiu chegar, né, à parte das ruínas e encontrou Lala. Mas, depois de tudo que aconteceu, você ainda está vivo. E, pelo menos, você conseguiu chegar na estação de satélite. Agora, nós vamos ver toda a treta e quem está por trás do ruim em Slendtubes. E aí, finalmente, descobrimos o que aconteceu com a estação de satélite. Mais pessoas estão mortas ali, né? Outros teletubbies que trabalhavam ali. Engenheiros, funcionários do lugar. Você consegue encontrar um sobrevivente chamado Ron. Ele fala para você que teve um massacre ali. Um bicho, né, um teletubbie verde, né, acabou saindo, matando todo mundo com uma motosserra. E você vai tentando destrancar os lugares até você se deparar com o Gypsy. que também rodou. Lala virou monstro, Jinkwink virou monstro e agora a Gypsy também. Você vai correndo, tentando fugir. Você tentou escapar de uns lasers no começo. Você leva a Gypsy até esses lasers e Gypsy explode. Você pega a motosserra do Gypsy porque você não sabe o que vai encontrar mais pra frente. Mas, já temos um pouco de ideia. Pois, chegando na parte central do satélite, você finalmente tem a revelação. A verdade vem à tona onde Nono, o aspiradorzinho de pó, fala todo o plano dele. Que nem um vilão do mal tacado que só ele. Ele tem um vírus dentro dele. Ele teve um vírus por conta, né, das máquinas e terem colocado uma inteligência artificial no Nono. O Nono conseguiu pegar todas as máquinas e influenciar todas elas com o vírus dele. E agora ele controla todas as máquinas, principalmente a criação de novos teletubbies. Isso eu expliquei no Slendtubes 2, que embaixo dos teletubbies tem as fábricas de teletubbies, que fazem mais novos teletubbies, né, e vão criando outras criaturas, né. E aí é por isso que eles vão assim. Essa inteligência artificial que foi criada colocou o guardião ali pra ser uma espécie de segurança, não só pros teletubbies, mas também pra essas fábricas e esses outros compartimentos secretos nesta fábrica de teletubbies que tem ali. Fábrica de teletubbies, eles fabricam os teletubbies mesmo. E o Nono conseguiu dominar essa fábrica com o vírus dele e até criar outros tipos de máquinas. Tanto que vem o anunciador, é um titã absurdo que vem pra cima de você também. Você vai e luta contra o anunciador e consegue vencer. Finalmente, deu uma batalha, uma coisa de ação e chega, né, atrás do Nono, ele tá tentando fugir. Mas o Nono tem mais uma carta na manga, que é a Po. A Po também acaba virando outra coisa atacada, outro bichão absurdo, mas também tem alguns outros detalhes. O Nono, ele tá fazendo a fábrica de teletubbies com o vírus dele. Então, os novos teletubbies que saírem, né, que surgirem, vão ficar com o vírus do Nono. Ele tá querendo fazer isso porque as fábricas estão fazendo teletubbies com sentimentos, com pensamentos, com vontade própria. E segundo ele, isso são fraquezas dos teletubbies. Então, ele tá tirando a fraqueza, dando esse creminho gostoso, fazendo eles virarem novos nascidos, né, teletubbies que são melhorados, segundo o Nono. E aí, ele apresenta a mais bela criação dele, que é a Po. E você vai pra cima da Po e, infelizmente, não tem como salvar ela, você tem que matar. Ela vai passando por várias transformações, ela vai ficando mais atacada conforme você vai mais, vai batendo. Você consegue, finalmente derrotar ela e o Nono tenta fugir mais uma vez e você consegue derrubar o Nono, acabando com, né, o arco desse aspiradorzinho de pó atacado. Mas o plano dele, por incrível que pareça, funcionou. O vilão venceu mesmo ele tendo morrido. Porque chega ajuda, você consegue ter chamado, na parte do satélite, ter conseguido chamar ajuda, porque só não tinha ninguém pra chamar. As pessoas tinham morrido, mas a estação de satélite tava funcionando normalmente. Vem outros teletubbies pra te ajudar e aí acontece o ruim. Vem um exército de novos teletubbies influenciados pelo Nono. Que é daí a desculpa do multiplayer e dos outros teletubbies que você conseguiu chamar são outros jogadores, né, outras pessoas que estão ali agora pra limpar essa nova fábrica e chegar até o final e destruir tudo. Bom, pessoas, muita coisa vai ser contada ainda talvez na parte retrô, tem talvez algum detalhezinho ou outro, mas temos também ainda o capítulo 4 que é a DLC do Silent Tubbies 3. Mas isso vai ficar pro próximo vídeo, pessoas. Então já se inscreve no canal e ativa o sino pra vocês não perder mais nada do que tá acontecendo aqui. Se inscreve que enquanto sair o capítulo 4 aqui no canal contando os desfechos e impondo mais alguns detalhes, né, que ficaram faltando nesses três vídeos, eu falo neste vídeo, tá bom? Então se inscreve no canal, ativa o sino e também já deixa o gostei no vídeo pra vocês não perder mais nada do que tá acontecendo aqui. Manda também nos comentários outros jogos, outras coisas daoras e legais que tem na internet que vocês gostam de ver aqui no canal. Muito obrigado, pessoas, por tudo sempre. Eu me despeço de vocês e até a próxima.